Por exemplo, tem gente que fala que o Bolsonaro, ele vai, quando ele acaba com a justiça do trabalho, ele vai desamparar a proteção do trabalhador. Primeiro, direitos do trabalhador são cláusulas pétreas, não tem como você perder direitos ali. Outra coisa é que alguns países do mundo todo não tem justiça do trabalho, Estados Unidos, Canadá, Austrália, por exemplo, não tem justiça do trabalho. E outra coisa vai ser uma redução de custos, por exemplo, em 2015, a justiça do trabalho gastou 17 bilhões, pagou 8 bilhões de indenização, 9 bilhões ali para juiz, para máfia e qualquer coisa, máfia sindical e tudo mais. Então, é importante modernizar isso. Por exemplo, no Brasil, 90% do mundo todo, 90% dos processos trabalhistas estão no Brasil. Isso tem que mudar. Isso trava a economia, prejudica os trabalhadores e prejudica os empregados. Então, com o rompimento do Brasil, com o passado ditatorial que fez com o uso com o regime fascista. É importante, sim, acabar com a justiça do trabalho e entrarmos num mundo mais moderno. Ok? Valeu.